A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, galera do rádio? Rádio? Mas que coisa antiga, não é da minha época? Ué, Beethoven também não é da nossa época, mas a gente gosta, não é? É verdade. Bom, então, e aí, galera do rádio? Estamos no ar com o nosso programa para quem gosta de música. A música, meus caros ouvintes, é uma arte incrível. Tem pra todo gosto. Se você gosta de algo mais digitado, você encontra. Se você gosta de algo mais calmo e erudito, é pra já. Muitas vezes, a música é uma arte que passa de geração para geração, como se fosse uma herança, das mais preciosas. Vamos, então, chamar o seu repórter Pedro Camilo, que vai começar com o Sr. Jones, que passou seu gosto pela música para o seu filho. Fala aí, Pedrão! Estou aqui com o Jones, que vai falar um pouco sobre como é ver seu filho herdar seu gosto pela música. Olá, Sr. Jones, como a música apareceu na sua vida? Inicialmente, um tio aprendeu a tocar violão, que transferiu conhecimento para o meu irmão. Aprendi alguns acordes e logo fui tocar na missa, no grupo de oração. E, assim, eu peguei gosto pela música e é isso aí. Puxa, que legal! E como você percebeu que seu filho também poderia seguir o caminho da música? Não foi fácil, viu? No início, parecia o Chaves e o Kiko. Ele não tinha jeito nenhum. Estava tentando apresentar o violão para ele. Mas aí eu tive a ideia de colocar numa escola de música. E ele conheceu o tio Jordan, que, depois de tantos instrumentos, apresentou o teclado para ele. E aí virou um outro menino. Bem legal. Pois então, meninos. Depois de ouvir essa entrevista, eu fiquei pensando. E quando acontece de, na mesma família, termos diferentes gostos musicais? Será que dá briga? Que nada! Todo tipo de música vem sua riqueza. Imagine se a gente comparasse a música do Michael Jackson com a obra de Bach. Será que essa comparação é possível? Sim, porque parte do que foi criado antigamente tem nas músicas hoje em dia. Não, porque são gerais musicais diferentes. Acho que, tecnicamente, não dá para comparar. Mas é importante pensar que na música tudo é possível, né? E tudo é reaproveitado e reinventado. Pois é, né? Não daria para imaginar o que Bach faria se ele vivesse nos tempos de hoje. Os recursos, né? Que ele poderia utilizar. Mas eu acho que não seria o mesmo tipo de música. E se falarmos sobre as diferenças entre a música popular e a música erudita? A música popular reflete a identidade de um povo ou de um idioma. Já a música erudita é o fruto da erudição e do estudo formal. Não apenas da música folclórica. Isso é tudo muito, muito interessante. E todos aqui somos músicos. Vocês sabiam? E a gente tem muita história para poder contar de como a gente virou músicos. Basicamente, eu cresci ouvindo música. Mas quando eu realmente me interessei por estudar música foi quando eu conheci o estúdio de música do meu padrinho. Então, desde aquela época eu me interesse por estudar música, principalmente pela bateria. Tudo começou quando eu ouvia a minha mãe escutando o Elvis. E eu achava o máximo, né? Eu fiquei fã dele. E aí minha mãe me colocou numa escola de rock com um professor particular. Ele começou a me ensinar piano. Tanto piano popular quanto piano erudito. E eu me apaixonei pelo piano erudito. E aqui estou. Bom, a música surgiu na minha vida como se fosse nada demais, como eu tocava na escola. Só que depois a minha mãe se interessou no piano. Comecei a fazer aulas. Iam numa escola de rock. E agora eu entrei para a Fundação das Artes. Agora vai trazer mais ou menos um ano. E eu estou tocando piano e estou amando. Agora chega de nostalgia e histórias. E vamos começar a tocar. Agora é para isso que a gente veio aqui hoje. O que vocês vão tocar, Matheus Guizzi e Matheus Ismaus? Vamos tocar um trecho da Suíte Brasileira para piano e violino do compositor brasileiro Edmundo Villani-Cortes. Ele nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1930. Ele foi vencedor do prêmio de melhor compositor brasileiro em 1990, respectivo do ano anterior. O que vocês vão tocar, Matheus Guizzi e Matheus? Matheus Guizzi e Matheus? Puxa, muito linda essa obra que vocês tocaram. Vocês sabem que uma suíte é uma obra musical composta por diversas partes. E nessa suíte brasileira, o compositor Villani-Cortes se inspirou em muitos ritmos musicais. E como ritmos tropicais brasileiros. Tais como a toada, o baião e o choro. Tais como a toada, o baião e o choro. Tais como a toada, o baião e o choro. Agora vamos deixar o Brasil para aterrissar diretamente na França. Oi, meus amigas. Vamos falar de Gabriel Fauré. Tais como a toada, o baião e o choro. Tais como a toada, o baião e o choro. Tais como a toada, o baião e o choro. Tais como a toada, o baião e o choro. Amém. 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 Assim como Gabriel Fouret, também o compositor e arranjador americano Philippe Keverin, também se preocupou com a formação dos jovens pianistas. Vamos então ouvir uma de suas peças? E já que estamos falando de diversos estilos musicais, vamos agora atravessar a Atlanta outra vez e fazer nossa última parada, agora nos Estados Unidos. Vamos conhecer as Imagine Dragons, uma banda de indie rock formada atualmente por Dan Reynolds, Ben McQueen, Wayne Winkerman e Dan Platinum. Ela foi fundada em 2008, quando Dan Reynolds conheceu o ex-integrante Andrew Toman em Las Vegas. Mas, por que a banda se chama Imagine Dragons? Segundo eu explico o guitarrista Wayne Sermon, os integrantes tinham uma frase secreta, porém não queriam chamar a banda com essa frase. Então, concordaram em mudar as redes sociais de lugar, o que formou o nome Imagine Dragons. Nem suas mães sabiam qual era a frase secreta. Não, não queriam chamar a banda com essa frase secreta. Não, não queriam chamar a banda com essa frase secreta. Sempre terá uma amiga fiel para te fazer companhia, seja lá qual for o seu tipo de música favorito. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa, que é feito para quem gosta de música. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa, que é feito para quem gosta de música. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa, que é feito para quem gosta de música. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa, que é feito para quem gosta de música. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa, que é feito para quem gosta de música. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa, que é feito para quem gosta de música. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa, que é feito para quem gosta de música. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa, que é feito para quem gosta de música. Tchau pessoal e até o nosso próximo programa. 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 Tchau. Tchau. Tchau.